E vem do verde aquele tom que a vida traz em te procurar E com azul tem branco vivo tem coral naquele mar Laranja doce vem do céu com cor de rosa e lilás passado O preto roa triste se esse canto se acabar E com azul tem branco vivo tem coral naquele mar Laranja doce vem do céu com cor de rosa e lilás Laranja doce vem do céu com cor de rosa e lilás Laranja eilenio Laranja eilenio Música 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 Música